Música Quem é aí que está com a sobrancelha em dia? Quando a gente fala em sobrancelha, é óbvio que a gente lembra da melhor aqui do Rio Grande do Sul Que é a Joselaine Bruno Jô, muita novidade agora né? É, chegando novidades Gente, espaço ampliando, novo espaço não é? Mais serviços Mais serviços Todos eles com a qualidade assinatura da Joselaine Bruno Não é? E hoje Josi, assim ao invés da gente falar da sobrancelha em si Eu gostaria de falar do delineado, da micropigmentação da marquinha do delineador no olho É possível? É possível, fica bonito em todas as mulheres Porque a micropigmentação em especial que eu faço de delineado Ela não é pra te deixar com aquele olho de gato, aquele olho Jade né? Que a gente fica muito marcado Porque isso também é moda não é? É moda Isso é uma coisa mais atemporal E tem pessoas que fogem disso porque tem pessoas que tem aquele risco muito grosso e quando fica muito grosso ele envelhece, ele cai, o olhar é o contrário né? Então o meu delineado, ele é mais pra deixar o olho realçado É pra marcar o olho só É pra marcar o olho, porque se a pessoa tiver uma festa, ela vai precisar carregar, deixar mais escuro E ela não vai cansar, porque ele tá só dando aquela iluminada E pro dia a dia ele fica bem sutil, não é? Fica bem sutil pra quem usa óculos É aquela coisa assim ó, a gente sai do banho, a gente acorda de manhã, a gente sai do mergulho da piscina com a mesma cara Porque tem coisa pior do que a mulher tá com o namorado, com o marido, seja o que for, não é? Tu dorme de um jeito e acorda do outro Mas não é só a questão da praia e tudo, até o calor né? O suor A pessoa sai pra trabalhar bem bonita e volta que parece um panda, que a gente brinca né? Aquele olho que acaba virando uma olheira, porque tem produtos que carregam tanto a pele, que vai impregnando ali E no dia após dia parece que fica escuro né? Então é uma saída muito boa Gente, isso que a gente não tá nem falando na micropigmentação de sobrancelhas Que dá, ela... eu acho que ela dá personalidade, ela rejuvenesce, não é? Ela dá aquela... Levanta o astral Levanta o astral, ela dá um olhar radiante pra mulher É verdade Então, esperando o que pra marcar a sua hora? Com a melhor que tá bem pertinho de nós, que é a Joselaine Bruno E pra cliente feminíssima sempre tem alguma coisa né? Diz que assistiu no programa, sempre vai ter um brinde, um desconto, um presente especial É isso aí Então ó, marque sua hora já e semana que vem é claro que ela está aqui conosco de novo